A CIDADE NO BRASIL 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 Nunca parei. São desde 2006, domingo, domingo, dia santo e feriado, sem parar. Era assim a rotina. Era assim. A CIDADE NO BRASIL 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 O jardim é o universo consciencial do Rogério materializado. É um paraíso que junto nós construímos. Nós todos somos conscientes, então eu quero me aproximar mais dessa consciência, que não está em nenhum templo, em nenhum ponto dessa galáxia, está dentro de todos nós, está dentro de você. Então, aqui tem todas essas imagens que representam uma somada da um campo energético. Sim. Você imagina uma comunidade toda unida, na Concórdia, o que acontece? Que poder que essa gente tem? Assim, olhando para elas, a gente sente alguma coisa que ela até passa. Não é só uma escultura. Aqui, no Jardim da Escultura, por exemplo, pessoas que muitas, não sei eu estar aqui, que vem às vezes com enxaqueca danada, ou que vem triste, teve problemas lá no seu mundo, no seu mundo social, sei lá, todos os níveis. E aqui eles, sei lá, acontece o contrário para eles. Sai com uma certa paz, uma certa, é uma coisa normal assim. Algo, vamos dizer assim, que a pessoa se torna mais harmoniosa, vamos dizer assim. Tchau, tchau, tchau. E aí Música Matas, árvores, vegetação, energias puras, sem ego. O que você está agora, o que você está fazendo? Estou puxando energia das árvores, né? De todo o processo de vida que tem aqui, a vida pura. Os elementos que entram em mim agora, estão entrando. Estão entrando. Você consegue sentir isso? Consigo sentir. Estão entrando. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri